Olá, sou gaúcho de Porto Alegre, onde estudei graças a uma bolsa de estudos. Fiz duas faculdades e me casei. Como deputado federal, duas vezes servi ao meu país, inclusive como constituinte, eleito por São Paulo, terra que me acolheu como há tantos brasileiros. Mas quero servir mais, muito mais, como presidente do Brasil. E aí, e aí, Maé, um democrata cristão. Pra presidente é 27, o nome é Maé, pela família e pela nação. Hoje, no horário político noturno, Maé estará ao vivo para responder as suas perguntas. Acesse emmael27.com.br. Te aguardou. O que plantamos é o que vamos colher. Pra presidente é 27, é Maé.